Olá, boa tarde a todas e a todos. Hoje chegamos à quinta e última aula do curso Cultura e Desenvolvimento, um curso oferecido pelo Observatório Itaú Cultural e complementar a revista Observatório número 27, revista que trata justamente da relação que podemos estabelecer entre cultura e desenvolvimento. Para a aula de hoje contamos com a presença do professor Alfonso Martinello, que é diretor honorário da Cátedra Unesco em Políticas Culturais e coordenador do curso de especialização em gestão em políticas culturais do Observatório. Professor, seja bem-vindo. Boa tarde. Estamos chegando à última sessão deste curso e, apesar das circunstâncias que nos encontramos, podemos afirmar que conseguimos não renunciar à realização deste curso e aproveitar as as possibilidades que nos dá a internet e a sociedade de informação e cerrar este curso. Bem, nesta última sessão vamos a intentar concretar algumas coisas mais na linha do que temos aberto muitos temas, sobre todo de como podemos incorporar esta perspectiva do desenvolvimento na gestão e nas políticas culturales e como podemos incorporar também a cultura nesta Agenda 2030, que é uma agenda que, neste momento, tem ainda 10 anos de recorrido até 2030 e, sobre todo, é uma agenda que une à comunidade internacional. Por tanto, vamos a ver primeiro a aula e depois abriremos o debate nesta ideia de buscar estratégias para actuar desde a gestão cultural. Obrigado e começamos com o vídeo. Boa tarde. Iniciamos esta última sessão do curso sobre cultura e desenvolvimento com uma reflexão que quer recolher algumas de as variadas e diferentes propostas que se han feito durante estas quatro sessões anteriores e, sobre todo, proponer-lhes alguma forma de incorporação em seu trabalho cotidiano na gestão cultural e na produção cultural. Nesta reflexão em cultura e desenvolvimento desde há tempo, nesta colaboração com o Laboratório Ibero-Americano de Cultura e Desenvolução, com a Colombia, a España e outros países, chegamos a perfilar o que é conhecido ou definido como o Enfoque Cultural para o Desenvolução cultural para o Desenvolução. Neste enfoque cultural para o Desenvolução, depois de diferentes análises, hemos visto que este enfoque se pode analizar nas relações culturas-desenvolução desde quatro dimensões, a confluência de quatro dimensões e do Desenvolução Cultural, como podem ver nesta imagem. Estas quatro confluências quer dizer a variedade de confluências, não é a cultura do Desenvolução e da cultura depende de que dimensões podamos. Portanto, há a dimensão do Desenvolução do próprio sistema do Desenvolução Cultural, os aportes da cultura ao Desenvolução, a dimensão cultural do Desenvolução, os valores culturales que decidem o Desenvolução, e a cultura como generación de capacidades. Vamos analizarlas estas com um pouco mais de detalhe. Em primeiro lugar, o Desenvolução do sistema ou do sector cultural aporta melhoras no Desenvolução humana de qualquer população. É a dizer, melhorar as condições culturales, aumentar a expressividade, recuperar memoria, patrimônio, fomentar a participação das organizações culturais... Todo isto, por fazerse, já tem um impacto no Desenvolução e, portanto, é uma forma de incidir no Desenvolução. Da mesma forma que se protegemos a nossa diversidade cultural, a nossa diversidade expressiva, conservamos o patrimônio natural, aumentamos a participação na vida cultural que temos tratado, e, sobre todo, a cultura como contribuente do bem-estar e como contribuente da felicidade. Esta primeira dimensão tradicional seria como entendemos que melhorar as condições culturales, desenvolver um bom sistema cultural, incide no Desenvolução e tem um aporte importante no Desenvolução. E isto já temos trabalhado bastante. É importante aqui ter em conta um conceito que eu lhes disse na primeira sessão, de que para que isto seja assim, as políticas culturales, a gestão cultural, tem que ter a intencionalidade, tem que promover uma certa intencionalidade para que esta acção incide no Desenvolução, porque não toda a atividade, a acção cultural, tem incidência directa no Desenvolução, não toda, senão uma parte que é aquela que tem intencionalidade. A segunda dimensão, que também é mais conhecida, são os aportes da cultura ao Desenvolução, que, basicamente, na década dos 90 do passado século, se começaram a evidenciar com estudios rigurosos sobre que aporta a cultura ao produto entero e bruto, as contas satélites de cultura, que era uma forma de estudiar a relação da cultura com outros sectores, contas satélites que também se haviam aplicado no campo do turismo, a creação de emprego, do emprego directo que gera a cultura, o indirecto e o inducido, que alguns estudios levaram ao término, portanto, de alguma maneira, chegaram a definir, e não sei o dato do Brasil, mas, por exemplo, na España se fala de que a cultura contribuía entre um 4% e um 6% ao produto entero e bruto, portanto, estamos falando de magnitudes importantes desse sector cultural, às vezes pouco aceitado e reconhecido como estamos vivendo neste momento de pandemia, onde todo mundo vai ajudar ao sector do automóvil, ao sector do turismo, da hosteleria, mas pouca gente tem que investir no sector do turismo, apesar de que é uma parte importante da nossa riqueza. Também é verdade que os aportes da cultura ao desenvolvimento, alguns são mais intangíveis ou mais difíceis de identificar, como pode ser a contribuição à cohesão social, contribuição à participação política, a cultura ajuda à participação política e, sobretudo, à convivencia cidadana. Estes aspectos importantes se notam quando há sua ausência, quando não há a cultura que passa, quando não há a cultura na cohesão social, na participação política, na convivencia, e, sobretudo, isto é um tema que é interessante desenvolver e, sobretudo, desde a perspectiva da cidade e do espaço público, como a cultura ajuda a vivencia e desfruta do espaço público. Quando se corta uma grande avenida e se permite fazer atividades culturales, este desfrute e recuperar esse espaço público, que, às vezes, foi ocupado por os automóviles e as bicicletas e as motos, nós, nesse sentido, estamos em um tema bastante importante. E não dizer os aportes ou a incidência da cultura em sectores como o turismo, como o turismo. O que seria o turismo se não houvesse a cultura? E a cultura que aporta o turismo? É um tema importante porque, algumas vezes, aqui na Espanha se plantea o retorno da indústria, da indústria turística, a cultura por uso e, às vezes, abuso do patrimônio e da expressividade, e certos conflitos, também, entre cidadãos e turistas, quando confluem no uso dos serviços culturales. E também é verdade que a cultura aporta imagem, imagem do território, imagem da cidade, com suas fiestas é uma imagem externa, com sua tradição é uma imagem externa, com seu patrimônio é uma imagem externa e do país. Portanto, há esta segunda dimensão que são os aportes da cultura que cada vez temos mais informação e cada vez somos mais capazes de explicar de forma detallada como tem que ser esta parte da cultura. A terceira dimensão é o que seria a forma mais, diríamos, subjetiva, mas importante, que é a dimensão cultural no desenvolvimento. Por exemplo, os valores culturales próprios e diferenciados que tem uma comunidade que não tem outra, as formas de vida, os hábitats, a relação com o meio ambiente, a sociabilidade, a forma de sociabilidade, as creências espirituales, as consumovisiones que são importantes no desenvolvimento. Fíjense bem que todos os trabalhos de desenvolvimento socioeconômico, assim, economicista puro e duro da segunda mitad do siglo XX, entre os 60 e os 90, quando houve todo o processo de descolonização em muitos países de África e Ásia, ao final, muitos desses projetos de desenvolvimento fracasaram porque não tiveram em conta os valores culturales, as formas culturales e as creências desta gente. Portanto, havia uma intervenção dizendo que o desenvolvimento é o que nós exportamos, colocamos uma visão, às vezes, eurocentrista ou às vezes, muito economicista, sem ter em conta estes valores e estas formas de vida que tínhamos em cada comunidade. Portanto, é importante um desenvolvimento adaptado com autonomia aos valores e as formas de vida de cada unha destas comunidades. Por outro lado, é importante ter em conta o que aporta a cultura a qualidade de vida. A qualidade de vida e até a felicidade está muito relacionada com o tema da cultura. A cultura é um elemento fundamental para a identidade e a autoestima das pessoas. As pessoas que têm mais autoestima e podem fazer suas atividades culturales, são mais capazes de incidir no processo de desenvolvimento, de reforma e de sair de situações de pobreza ou de marginação. E outro elemento importante é a relação ou a incorporação dos saberes ancestrales ao conhecimento aplicado. Os saberes ancestrales não são contra do conhecimento mais contemporâneo, mas o reconhecimento dos saberes que podem ser totalmente incorporados à capacidade de uma sociedade em aproveitar todo o conhecimento aplicado para o desenvolvimento. Portanto, habría esta terceira dimensão que também podemos analizar com detalhe. A quarta e última dimensão é que a cultura é um grande generador de capacidades. Genera muitas capacidades, algumas delas claríssimas, na que poderíamos chamar a educación cultural dentro e fora do sistema educativo. Não todo se dá no sistema educativo, mas, sobre todo, a contribuição ao conhecimento disponível. O que faz a cultura muitas vezes é fomentar ou ajudar a que emerjan as potencialidades humanas, e essas potencialidades humanas individuales e colectivas se podem convertir em elementos para o desenvolvimento. As capacidades, a generação de capacidades, como disse Amartya Sen, é a base e o fundamento deste conceito de desenvolvimento humano sostenível que trabalhamos na atualidade. Também é verdade que a cultura pode colocar em valor activos já existentes, é a dizer, aporta actividades culturales a dinâmicas de desenvolvimento. Por exemplo, uma festa. Uma festa é uma fiesta, é uma tradição, é uma festividade que forma parte do ritual e das formas de vida da comunidade, mas, automáticamente, esta festa pode se convertir em algo mais, que é que é uma certa atracção de outras pessoas, uma imagem exterior positiva, um impacto econômico e social na comunidade. Portanto, este poder em activo, esta capacidade que tem uma comunidade para convertir uma atividade em um ativo que pode incidir no desenvolvimento e no bem-estar, é outra destas dimensões. Não podemos esquecer a importância que tem a cultura na inovação social, a cultura na creatividade, e cultura na inovação social e na creatividade como motor de mudança, e, sobre todo, em momentos como os que estamos vivendo, em que nos tendremos que apurar para estabelecer sistemas de reforma e de cambio para adaptarnos a uma nova realidade que não sabemos qual seja. E outra questão importante, e que temos trabalhado ultimamente, é o que entendemos por capacidades culturales, individuales ou colectivas. Estes são alguns trabalhos que temos trabalhado assim. É a dizer, que não é normalmente dizer que vamos a generar capacidades, mas quais são as capacidades culturales que podem incidir mais no desenvolvimento cultural e no desenvolvimento geral de uma comunidade. E isso é um tema importante, porque muitas vezes se diz que se trabalha por capacidades, mas nenhum projeto define suas capacidades e as capacidades culturales que vai trabalhar em seu projeto, em sua intervenção. E, para terminar este primeiro bloco, é a generação de capacidade crítica. Capacidade crítica para entender a contemporaneidade. E aqui tem um papel importante o arte, tem importante a investigação, tem importante a intelectualidade, a creatividade, que altera certos aspectos e que sempre plantea uma visão crítica da contemporaneidade e do passado. E eu acho que estes quatro elementos que vocês podem ver neste gráfico, essas quatro dimensões, são as quatro dimensões que podemos nós trabalhar. Para que serve isto? Primeiro, serve para analizar. Analizar qual é a situação em minha realidade, onde eu vou intervenir. Pode servirse este análisis. E diferenciar, para não fazer todo um paquete, e diferenciar coisas que têm dinâmicas diferentes. Não é o mesmo o aporte da cultura e do desenvolvimento valorar isto, que valorar capacidades e intangíveis, ou valores, ou formas de vida. E, sobre todo, é a articulación. A dificuldade da relação de cultura e do desenvolvimento é que estas quatro dimensões têm dinâmicas diferentes, têm formas diferentes de trabalhar. E nós as articulamos, de alguma forma, em nossa acção e quando intervenimos. Portanto, seria um elemento de análise. Mas também é um elemento de diseño, de elaboração, de propostas. É a dizer, o que estamos fazendo, ou o que poderíamos fazer nesses quatro dimensões. Quatro dimensões que são diferenciadas e que poderiam ter um valor añadido. Portanto, aqui é esta a primeira questão que eu queria transmitir. Analizar a realidade, proponer a intervenção em base aos elementos de análise do enfoque cultural para o desenvolvimento, que são estas quatro dimensões. Bem, a continuação, vou plantear algumas estratégias para incorporar esta intervenção em a gestão cultural. Podíamos escolher muitas dentro dessas quatro, mas quatro estratégias, e quando digo estratégias, digo quatro estratégias prioritárias neste momento que tendremos que ter em conta na intervenção, na gestão cultural e na produção cultural, de acordo com as dinâmicas que estamos vivendo e de acordo com este entorno que estamos vivendo de trânsito ou de uma situação crítica global, que também tem uma transação local a uma situação posterior. A primeira estratégia, que me parece interessante, que já falamos na primeira de dia, é situar a nossa acção na Agenda 2030 e os Objetivos de Desarrollo Sostenível. Não porque isto seja Nações Unidas, mas porque é uma agenda que hoje em dia está circulando a nível mundial. É a dizer, o que eu faço, na minha realidade, quero que contribuie a esta Agenda 2030. Fíjense bem, os informes que fazem alguns países a as Naciones Unidas, sobre o que aportam aos Objetivos de Desarrollo Sostenível, aos Objetivos de Desarrollo Sostenível, a Agenda 2030, rara vez aportam elementos culturales, porque não há um hábito de identificar o que a cultura aporta ao desenvolvimento em estas conferências internacionais. Portanto, temos de levantar a mão e dizer, a cultura em minha cidade aporta ao desenvolvimento, aporta à Agenda 2030, aos ODS, e até há algumas cidades que já estão fazendo suas próprias agendas dos Objetivos de Desarrollo Sostenível. Eu vejo alguns presupostos de algumas cidades que já definem cada presuposto em clave da Agenda, dos ODS. Eu creio que isto é interessante. Portanto, como não temos um objetivo específico de cultura, o que temos de fazer é selecionar os ODS e as suas metas que queremos que estão relacionadas com a cultura. E, entón, ver que aporta a cultura a esses ODS e as suas metas. Algunos não definem cultura, mas sim que aporta a cultura. Por exemplo, a cultura pode incidir na igualdade de género. pode ter uma política de igualdade de género. A cultura pode ajudar a reduzir as desigualdades e pode ajudar a incidir no equilíbrio territorial. Pode ajudar a agenda local necessária nas sociedades contemporâneas. Portanto, interpretar os ODS e evidenciar os aportes da cultura ao desenvolvimento. Evidenciar. É a dizer, não é suficiente dizer que a cultura aporta ao desenvolvimento, que a veces é esta retórica que dominou os discursos. Evidencia. É a dizer, con que? Pruebas. Datos. Como o facemos? Estamos melhorando a sociabilidade. Datos tangíveis, empíricos, e datos intangibles, subjetivos, pero tamén son datos. Non pode ser reducido ao índice numérico ou empírico. E, sobre todo, formas de visibilizar a cultura nos ODS. Hemos de subir a este carro. Fíjense bien, a agenda 2030 aún tiene 10 anos de vida. 10 anos de vida. É unha agenda internacional e local a la vez. Internacional e local. Agora se está hablando que debido a a pandemia, isto é posible que esta agenda 2030 se alargue, se cambie porque isto afectará a algunos objetivos de desarrollo a nivel mundial e se alargue 5 ou 10 anos. Pode ser que vayamos, pero, aunque sea el 30, hai 10 anos. 10 anos onde podemos nosos poner en activo que lo que estamos haciendo en nuestra empresa cultural, en nuestra Secretaría de Cultura, en nuestro Ministerio de Gobierno, está en unha onda que quere conectar con a agenda 2030. Portanto, primera estrategia, interpretar los ODS e situarlos en esta agenda. Segunda, é un concepto complicado porque que é reflexionar sobre que entendemos por sostenibilidade cultural, que entendemos por sostenibilidade cultural en nuestra sociedade. A ver, o concepto de sostenibilidade vem do medio ambiente, de todos os informes sobre a cubra da Tierra, todas as redes e cosas, e o concepto de sostenibilidade a veces é un pouco conservador. É a dizer, o que quere a sostenibilidade é conservar todo o ecosistema biológico que temos e mirar que non alterar este ecosistema. Este principio é bueno en cultura, pero para unha parte da cultura, porque hai unha parte da outra da cultura que o que quere é alterar o ecosistema. Quere producir, pasar de unha estética duns lenguajes expresivos a outros. Busca vanguardias, busca rupturas. Astería a veces busca conflito entre pasado e presente e futuro. Por tanto, que entendemos por sostenibilidade? Algunos traballos já hemos hecho en ese sentido que entendemos por sostenibilidade cultural e sobre todo unha visión crítica sobre esta visión de o mantenimiento de todo é o que a necesidade da cultura non é o risco artístico e creativo que nosa sociedade é. E entón, aquí hai un concepto que é como relacionamos a cultura con a crisis climática, o medio ambiente, etc. Por isto, cada vez hablamos máis de sistema cultural para relacionar con outros sistemas. porque o medio ambiente, a ecología estableceu a través da teoría dos sistemas a forma de analizar a interdependencia de toda a diversidade biológica entre ela e os ecosistemas como espacios onde isto se encontran. Por tanto, esta idea e reflexión sobre o que é a sostenibilidade para a cultura é un tema de rigor necesario en a sociedade actual. Esta é a segunda. A terceira estrategia que já tamén hemos falado, o desarrollo humano se basa en o respeito aos direitos humanos e aos direitos culturales. Por tanto, é importante avanzar á fundamentación das políticas culturales en clave aos direitos. E a función deste Estado paternalista, deste Estado ilustrado que vai dar cultura ao pobo, está superada por dizer que os cidadãos tenen os direitos, o Estado teñen que garantizar o exercicio destes direitos e, sobre todo, estes direitos en base do desarrollo sostenible. Por tanto, o acceso á bienes e serviços culturales, a igualdade de oportunidades, a participación á vida cultural requere desta fundamentación dos direitos e, sobre todo, se tendrá que adecuar á legislación a estes direitos, já que, cando hai unha crisis, cando hai unha crisis como a que estamos vivendo, a reducción dos presupostos de culturas automática e, nadie pensa que estas entidades culturales non son frivolidades, non son prediscindibles e non son básicas como son outras necesidades en nosas sociedades. Por tanto, esa terceira estrategia é a fundamentación dos direitos culturales. A cuarta, que é importante neste momento, é reforzar a solidariedade internacional. E a solidariedade local, tamén, entre ciudades, entre realidades, intentar mantener esta idea de que que é o que propone a Agenda 2030. Dice, isto non é un objetivo de país ou de ciudad, é un objetivo de todos. Já non podemos, é a dizer, o planeta non é de un país, non ti de fronteras, sino o planeta é de todos. E todos nos afecta, e estamos vendo que unha pandemia en unha región alejada de China nos ha chegado a nosotros con unha facilidade enorme debido a la movilidade e a toda serie de cambios. Por tanto, é moi necesario reforzar a solidariedade internacional e a ajuda oficial ao desarrollo sobre todo para os países que ten máis dificultades. Ou non os países, as regiones e as cidades. Porque, á veces, hai países como Brasil, que é considerado desde o punto de vista de Estado-Nación como un país de renta media, pero ten regiones con pobrezas iguales a outros países, son declarados menos avanzados. Por tanto, aquí, a solidariedade internacional, a cooperación internacional, a cooperación interlocal, e, sobre todo, recuperar este espírito que a diversidade cultural é patrimonio da humanidade, defender a diversidade expresiva é un direito indiscutible da comunidade internacional. Por tanto, esta idea, reforzar isto, porque, fíjense bien que alguns nacionalismos, alguns populismos, están intentando cerrar fronteras, están intentando cerrarse dentro e olvidarse do que é a solidariedade e os compromisos internacional, como estamos vendo. Mas, cooperación internacional é importante para fomentar as estrategias de cultura e desarrollo. O quinto é mercados culturales accesibles. Se temos producción cultural, necesitamos tener mercados onde esta producción cultural circule. E é verdade que hai países que ten dificultades para situar su creatividade, su expresividade en mercados, porque os mercados son dominados por outros. Por tanto, esta tendencia a que a globalización dificulta a creatividade ou ao revés. Hoje estamos vendo como desde o confinamento moita gente en todo o mundo está creando cosas, está distribuindo por a rede cosas que antes non podían ser. Pero o máis importante é que a cultura tenga uns mercados, uns lugares onde se poda expandir máis allá de as ayudas dos estados, pero sobre todo para circular contenidos culturales propios e poder incidir nos contenidos culturales propios. Porque se eu que estou confinado en mi casa tenho acesso a series e a televisión e se só podo ver series e televisión de outros países e non podo ver as del mío porque non ten acceso ao mercado de exposición, estamos destruindo a diversidade cultural e estamos destruindo unha posibilidade de creación que sobre todo é que a nosa creatividade nosos artistas nosos intérpretes tenham posibilidade de dedicarse aos seus trabalhos e fomentar as formas de vida. A sexta estrategia seria a relación de cultura e medio ambiente. Cultura e cambio climático. É a dizer, que aporta a cultura á esta emergencia climática que estamos facendo? Que pode contribuir? Como se pode situar este ángulo? E sobre todo tamén unha gran reflexión que se está facendo aquí en España e en Europa que é o fomento de prácticas sostenibles na gestión da producción cultural. Como, por exemplo, mejorar a nosa sostenibilidade nosas instituciones, nosos museos, as formas de producir, por exemplo, a cantidad de residuos que generan exposiciones temporales en museos que logo se destruye todo, que non se aprovecha, consumos eléctricos, aires acondicionados, como podemos hacer que as instituciones culturales se comprometan a cumplir ciertos objetivos que piden reducir la emisión de carbono en nuestro planeta e temos formas de hacerlo de esta forma. E, sobre todo, tamén hai un tema importante cando hai estas explosiones de uso do medio ambiente en explotaciones mineras ou forestales que generan despoblamiento, perdida de raíces culturales, qual é o papel da cultura que teña aquí, que temos que aportar o arte e os creadores e os intérpretes na regeneración medioambiental que creo forma parte de unha agenda que se tendrá que tener en cuenta nos próximos tempos. E, para terminar estas estrategias, hemos evidenciado a existencia de unha exclusión social e económica importante en el campo, diríamos, de la forma en que hemos vivido esta pandemia. Nos hemos dado cuenta de algo que quizá ya existía pero non éramos suficientemente evidente pois que hai ciudades que non tínen acceso a internet, que hai hogares que non tínen ningún aparato ni conexión a internet, que hai barrios en as ciudades que non tínen ninguna capacidad de hacer isto e, por tanto, estamos vendo que, además de la brecha social e económica, la gran diferencia entre social e económica que era existida, la digital, el acceso a la digital ha sido un elemento que ha aparecido de forma importante. cuando algunos sistemas educativos han dicho vamos a hacer la enseñanza online para los que tienen aparatos, los que tienen conexión e los que tienen un espacio en su casa para poder trabajar online, pero cuando non tínes isto, la tecnologia non responde a isto e, por tanto, hemos visto que hemos hecho una forma de vida, hemos ido incorporando una forma de vida deixando todo a la lógica de mercado, por exemplo, a la distribución de la fibra óptica, non a lógicas de servicio público. Quizá, hoxe en día, é necesario empezar a establecer que o acceso a internet é un direito e que alguén ha de garantizar este direito de acceso á información e aos contenidos culturales. Digo isto, por exemplo, pero, sobre todo, tamén as dificultades que han tenido algunas comunidades a organizarse por non tener servicios básicos que hoxe en día son imprescindibles. E isto basta moi relacionado tamén con temas de vivienda, de hábitat, de formas de vida que hoxe en día están afectando a moita población en el mundo. Por tanto, esta idea de incorporar esta dimensión de que la cultura e o desarrollo tínen que reducir la exclusión cultural, as desigualdades e este compromiso me parece que é moi importante. Bien, les he planteado como aterrizar cuatro dimensiones de análisis e programación, siete estrategias que podían ser outros, siete líneas que me parece que hoxe en día son as máis actuales. Lo máis importante de todo isto, como decía antes, é que nosotros cuando hacemos gestión, producción cultural, cuando elaboramos proyectos, lo máis importante é ver este proyecto, a que responde, qual é o seu contenido, pero sobre todo si hai posibilidad ou posibilidad de tener incidencia en campos de desarrollo de cultura. E, en algunos entornos, quizá tendrá que equilibrar entre su función lógica de fomento del arte, de la creatividad, etc., con impactos que tengan e que mejoren condiciones de vida. A isto le llamamos la intencionalidade, é a dizer, non emerge o desarrollo desde a cultura espontaneamente, algunas veces sí, sino cando hai unha intencionalidade para aprovechar o que está pasando para convertirlo en un elemento de futuro. E creo que isto é onde a gestión cultural, a profesionalidade, é onde somos capaces de apreciar que o que vamos a hacer, o que sea, un festival, unha programación, ten unos valores agregados e estes valores agregados os queremos incorporar para que incida en o desarrollo, porque o desarrollo tamén incida posteriormente en a creatividade e na expresividade. Aquí está a función profesional do gestor cultural de aceptar, de entender que el é un cierto responsable de que isto tenga adelante. E para terminar, todo isto requiere un cierto cambio de mentalidade, de unha mentalidade cerrada de la cultura, á veces, de seguir facéndolo de sempre sin tener en cuenta nada, de unha actividade autista, cerrada de la cultura, de que é ausente do que está pasando no entorno, na cambia climática, no COVID, ellos piensan, eu penso en mi institución e non penso en nada máis, pero sobre todo vai requerir unha nova ética, unhos novos valores para a gestión cultural, que quizá já non serán tan cuantitativos, e cuanto máis gente visita museo, mellor, quizá non, quizá, como dice mi periódico de mi país, que como los museos están abriendo e só poden facer grupos pequenos, lo que están intentando é vender a calidad de visitas con grupos pequenos, porque é unha calidad de visita que non podría ser de outro lugar. Por tanto, están aparecendo novas formas de productos, de formas, de servicios culturales que non serán solamente lo masivo, lo cuantitativo, e creo que vai ser interesante, como a oferta en streaming, en virtual, que ha venido aquí para quedarse. Por tanto, habrá a oferta presencial, como hai la música en vivo, pero tamén hai la música enlatada, é a decir, la música digitalizada, e de esta maneira aparecerán novas formas e estas novas formas tendrán tamén algunos de ellos criterios e a través desta nova ética ou estes novos valores, e este, el compromiso, o que aporta máis a relación de cultura e desarrollo á gestión cultural é unha reflexión importante. A cultura non pode estar ajena á sú contexto. A cultura non pode estar, a gestión da cultura non pode estar extraña a lo que está pasando en sú entorno. Por tanto, requiere que a cultura se comprometa. E que está pasando hoxe en día? Pois a cultura se deve comprometer con os problemas de saúde, con os problemas de convivencia, con os problemas de conservación do medio ambiente, con os problemas de las inequidades e desigualdades. E este compromiso é o que configura unha nova mentalidade en a gestión cultural, unhos novos valores e unha nova ética que requerirá para adaptarse á este momento. Eu sempre dito aos gestores culturais que esta é unha profesión que requere dinamismo constante, constantemente está cambiando como cambia o contexto. E nese sentido, nese sentido, o contexto que nos viene en el post-Covid-19 va a ser un contexto novo que nos permitirá hacer unhas reflexiones que quizá tenemos la suerte ou a posibilidad de que nesta adaptación sea un avance e unha forma de entender diferente as as relaciones entre cultura, medio ambiente e desarrollo. Bien, moitas gracias e seguimos ahora en el debate. Oi, professor. Retomando aquí, depois de uns probleminhas técnicos, reiniciamos o vídeo e vamos seguir com as perguntas, está bem? Bom, você me ouve bem, professor? Sim, sim, deu o que eu vendo. Está bem, está bem. Bom, vou encaminhar a primeira pergunta aqui, professor. Bom, na sua fala você comentou que a agenda 2030 é uma agenda de alcance global e chama atenção para o fato de que atualmente todo mundo está passando por uma crise em comum, que é a pandemia com o Covid-19. Nesse sentido, o que tem sido discutido sobre os impactos da pandemia na agenda 2030, tendo como norteador a cultura? Que discussões no campo da cultura têm sido producidas? Bem, é verdade que os objetivos da agenda 2030 podem alterar por os efectos da crise que estamos vivendo, que ainda não sabemos que esta crise pode acontecer. Há duas hipótesis de trabalho, não? Uma que diz que talvez a agenda 2030, os objetivos de desenvolvimento sostenível se terão que adaptar e mudar até adicionar um objetivo mais disso. E a outra é como os próprios objetivos de desenvolvimento sostenível podemos incorporar algumas das respostas que estamos pensando no campo da cultura para o post-Covid 19. Por exemplo, esta crise ha evidenciado o que eu lhes dizei, uma brecha social, uma brecha digital e uma brecha cultural com poblações desfavorecidas que han visto que esta crise ainda lhes colocam com mais desventaja. Esta brecha ha aumentado ou pode aumentar, não sabemos ainda. Se é assim, há muitos objetivos de desenvolvimento sostenível sobre a luta contra desigualdade, contra inequidade, contra marginação, contra objetivos sobre o equilíbrio e os direitos igualitarios de gênero, etc. Há muitas coisas dessas que já existem assim na ODS. Temos que adaptá-los. Se Naciones Unidas decide isto que alguns autores han planteado de alargar o processo, passar ao ano 1935, para dar mais tempo depois desta crise, será uma solução. Isto veremos, mas nos próprios objetivos e metas da Agenda 2030 há muitos caminhos para encontrar as respostas ao Covid-19. E como na Agenda 2030 não há um objetivo específico de cultura, como já hemos dito, nós tendremos que incorporar como vemos os novos problemas da cultura. Porque os problemas da cultura serão problemas de acesso, do papel do Estado, do interés general, e, sobre todo, de como se altera a vida cultural dos cidadãos e de nossas cidadãos. E, nesse sentido, tendrão que dar novas respostas. Fíjense bem, como decíamos na anterior intervenção de Enrique, desde México, o grande papel que tendrá o local, o grande papel que tendrá as cidades. Porque eu creo que se evidencia muito mais que certos problemas são globales e locais. Que o Estado aqui, como vocês estão vivendo, não joga um papel tão importante, porque onde se está dando a atenção médica, onde se está dando a resposta ao problema do Covid-19, é no âmbito local. É no âmbito local. e então aqui há práticas e experiências muito interessantes. Aqui na España se começaram a abrir os museus, mas foi graças aos municípios que disseram que abrimos os museus com pouca gente, mas começamos a abrir os museus, as bibliotecas, os serviços culturais, essa semana começaram a abrir. E sim que habrá mudanças e terão que adaptar coisas, mas, sobre todo, os eixos mais importantes da crise do Covid-19, que é que esta crise afecta muito mais as clases menos favorecidas e que vai criar novas divisões e novas brechas sociais, econômicas e culturales, isto sim é unha agenda que já podemos começar a trabalhar porque já está aqui. Sim, sim. vai caminhar uma segunda pergunta aqui, professor, é da Carolina de Camassari, ela pergunta o seguinte, ela fala, professor, o que poderia explicar não constar objetivos relacionados diretamente à cultura na agenda 2030 e ser preciso esse esforço, né, para que se tenham objetivos relacionados ainda não incluídos, ela ainda continua, já são tantos anos de discussão sobre a importância da cultura para o desenvolvimento, principalmente nas Nações Unidas, seus órgãos e eventos, e por fim ela finaliza da seguinte maneira, esse não seria um indicativo da dificuldade política de se tratar a cultura como algo relevante ou seria uma estratégia, o que falta? Bem, temos visto nos últimos anos que, apesar de que a cultura ha formulado políticas em clave de desenvolvimento e ha avançado muito a reflexão e a prática e a experiência a nível local e a nível nacional de aplicar políticas de desenvolvimento, temos visto que as Nações Unidas não assumiu este reto, mas se vocês vão a Unesco, que é também as Nações Unidas, e buscam uma publicação que acaba de fazer que se chama Indicadores de cultura para o desenvolvimento, esta publicação que acaba do ano, que é do ano 19, fala de como a cultura está presente em os ODS. Portanto, hoje em dia não nos queixamos de que falta isto, mas o que temos de demonstrar nós, a gente de cultura, temos de demonstrar com a nossa prática, com a nossa experiência, mas, sobre todo, também com a nossa reflexão, de dizer, bom, que não tenha um objetivo na Agenda 2030, sim que há uma prática cultural, cotidiana, que trabalha nesta dimensão de cultura e desenvolvimento. Temos de saber explicá-los melhor, fazer o mais evidente e também fazer uma pedagogia nesta luta, que é uma luta que levamos bastantes anos, de conseguir que a cultura tenha um papel mais relevante nas nossas sociedades. Esse é um tema importante, e, sobre todo, neste momento, em que certas ideologias políticas e de poder são essas ideologias simplistas, populistas, que só interessam a cultura como arma política, mas que não aceitam que os cidadãos ten direitos culturales e os cidadãos ten possibilidade de exercer sua liberdade cultural e que negam esta liberdade cultural tão importante. Portanto, defender a cultura neste contexto é defender um sector, mas também é defender uma ideia de direitos, de liberdade, porque a cultura não pode desenvolver se não tem um entorno democrático, um entorno de respeito à liberdade cultural, um entorno de respeito à creatividade e à expressão que os cidadãos ejercen. Portanto, a cultura reclama democracia, reclama transparencia, reclama direitos. Por esta questão, eu lhes planteaba que uma estratégia importante será relacionar cultura e desenvolvimento e direitos. Certo, professor. E antes de encaminhar mais uma pergunta aqui para você, só queria passar um recado aqui para os alunos que tem chegado bastante mensagens pedindo o conteúdo que foi apresentado pelos professores, tanto os vídeos quanto as referências bibliográficas. Após o término do curso, nós vamos subir uma playlist no site do Itaú Cultural e por lá vocês poderão encontrar todos esses materiais, está bem? Agora, dando continuidade às perguntas, sobre um dos objetivos da Agenda 2030 em específico, que é a erradicação da pobreza, chegou a seguinte pergunta por aqui. Gostaria que o professor tratasse um pouco mais sobre essa relação da cultura como via para a erradicação da pobreza. A dimensão das capacidades culturais é a que pode melhor ser trabalhada nesta questão social? Bom, é um tema importante porque também tendríamos a falar de que pobreza, se estamos falando de pobreza econômica ou pobreza cultural. é verdade que há comunidades que poden ter uma pobreza econômica dentro dos estándares de o que se entende por pobreza, mas não têm uma pobreza cultural, têm uma riqueza cultural e mantêm uma certa atividade cultural e de defesa de sua identidade cultural. Mas é verdade que pode haver colectivos que se empobrecen culturalmente devido à situação econômica, devido à situação medioambiental e à situação sanitária. É a dizer, estas pobrezas econômicas, sociais, medioambientais e sanitárias inciden no empobrecimento do que seria a vida cultural dos cidadãos, uma vida cultural normal. É a dizer, um cidadão não pode ter uma vida cultural se está ingressado a um hospital em uma unidade de cuidados intensivos. E uma pessoa que não tem solucionado o problema da vivenda e onde viver, é difícil ter uma vida cultural. Então, a pergunta é, se isto existe, como superar a pobreza? E a pobreza se supera por vários elementos, um elemento mais externo são que se tiveram condições se reduciera o contexto que gera esta pobreza. Mas não sempre é assim, porque a pobreza também tem um componente de desenvolvimento personal ou colectivo dos grupos das pessoas. As pessoas que não recebem educação, que não aprendem um ofício, um trabalho, que não têm, o que diria Marques, suficientes capacidades para ter autonomia para regir seus destinos como pessoas. E então, essas pessoas... Então, aqui sim que joga um papel importante a cultura, porque a cultura ajuda a certas pessoas que estão empobrecidas a manter uma dignidade, a manter uma autoestima cultural, a manter um sentimento de pertenência, porque um pode ser pobre econômicamente, mas pode participar na vida cultural. Seguro que vocês têm visto exemplos, se não os podiam ler, de comunidades ou de famílias que são capazes de endeudar-se de três meses para fazer um rito, para fazer um funeral, para fazer uma boda ou para fazer uma festa, uma festa para invitar a todos seu clan, sua família e seus amigos e manter uma certa dignidade dentro do grupo. Portanto, este aspecto de que a cultura e a prática cultural ajuda a pessoa a generar capacidades para que depois possa assumir os destinos e ter autonomia, isso sim que teríamos alguma ideia de ter. Um exemplo seria, e isto também há alguns estudios, que, por exemplo, em migrantes e pessoas que se têm que mover de seu lugar por diferentes causas, é que quando as pessoas estão em pobreza e perdão a identidade cultural, sua nível de margem social é mais alto. Quando, apesar de uma situação de risco, refugiados, que vivem um campo de refugiados no Oriente Medio, mas quando mantêm sua vida cultural e têm uma identidade cultural, sabem de onde vêm, quem são, suas tradições, e apesar de que estão em uma situação de crise humanitária enorme, a cultura dá-lhes um nível de autoestima importante para assumir força para superar as situações de pobreza. Então, não podemos dizer uma equação de dizer que a cultura reduzir a pobreza. Assim, mais cultura, igual menos pobreza. Não é do todo direto, não é do todo direto, mas sim que é verdade que para reduzir a pobreza o ambiente cultural incide neste tema. E, por outro lado, sim que há uma parte importante de redução da pobreza. Quando uns músicos populares de uma região que conseguem que a música seja apreciada por outros e lhes contratam para ir a fazer conciertos, o que estão convirtendo é uma prática cultural que não que tinha finalidade econômica, que não tinha finalidade econômica e, portanto, podem adquirir renda. Renda quer dizer salário para satisfazer suas necessidades. E, portanto, isto é importante. Ou um artesano que permite, através de um trabalho cooperativo, comercializar melhor sua artesanía e vender essa artesanía. E, portanto, que há uma prática creativa, mas também uma prática comercial de mercado que, quando consegue ter mercado, sim que... Então, nesse sentido, sim que incide diretamente. Eu recuerdo, para terminar, uma conversação com um músico cubano que estava fazendo uma gira por España e, no dia que terminava a gira que havia feito, me dizia, já havia bebido uns quantos vasos de vinho e dizia, eu aprendi música em minha casa. Meu papá e meus abelos e meus irmãos tocávamos e fazíamos música. E, meu pai me dizia, aprende música porque serás mais feliz. Serás mais feliz. e me dizia, quem me ia dizer que, depois de uns anos, graças a música, eu tendria dinheiro, tendria pesos e dólares para alimentar a minha família. Nunca havia pensado que a música me permitiria alimentar. Portanto, aqui se tem uma questão directa. A música me permite satisfazer minhas necessidades. Portanto, nesse sentido de pobreza e comercialização e mercados, mercados culturais, aqui há uma linha de trabalho que sim reduzir a pobreza. sim, sim. Bom, vou encaminhar uma rodada agora com duas perguntas, chegaram mais perguntas aqui do público. Dessa vez, eu envio duas, está bem, professor? A primeira da Renata de Recife, ela pergunta o seguinte, o senhor poderia falar um pouco mais sobre as novas relações entre o patrimônio cultural e o turismo num cenário pós-pandemia? E a segunda pergunta é da Natália de João Pessoa, ela perguntou o seguinte, muitas vezes as políticas e os acordos internacionais não são empreendidos para a cultura por falta de coesão da gestão nacional e local com o setor e organismos internacionais. Na prática, muitas vezes falta orçamento. O que poderia ser assegurado para a cultura para que este tenha mais autonomia e seu direito garantido? A ver, a primeira a relação de patrimônio cultural e desenvolvimento é um campo muito trabalhado e com uma longa experiência e uma grande evidência. A capacidade que tem para conservar o patrimônio tem uma capacidade adicionada de atrair pessoas a visitar este patrimônio e esta atracção chama-lhe turista ou visitante ou como seja esta atracção gera um impacto directo de onde está o patrimônio. Portanto, há uma relação directa e a relação entre patrimônio cultural e turismo também. É a dizer, o turismo quase poderíamos dizer ao revés. O turismo utiliza o patrimônio para fazer sua riqueza. É a dizer, a indústria turística utiliza o patrimônio. Às vezes eu dito que a indústria turística é depredadora. É depredadora porque utiliza o patrimônio para atraer gente e fazer seu negocio nos hoteles, nos coches, nos autocars e isto. E muito poucas vezes há um retorno do turismo ao patrimônio. Que isto seria necessário fazer. Porque o patrimônio tem um impacto. Portanto, o problema entre turismo e patrimônio e que isto o temos vivido muito, por exemplo, no meu país, que é um país muito turístico, e as cidades são muito turísticas, España, é a ideia de que en que momento a relação turismo e patrimônio entra em conflito. Claro, quando a um sitio patrimonial, o que vocês se querem imaginar, um patrimônio, vão 50 pessoas, 100 pessoas, mas quando vão 3 milhões de pessoas a um parque natural do Amazonas, o impacto do turismo sobre o patrimônio é muito alto. E, então, o que está acontecendo em muitas cidades, como pode ser Florencia, como pode ser París, como pode ser Barcelona, que começa a ver o ter tanto éxito no turismo chegou a destruir o patrimônio, a colocar em perigo o patrimônio. A colocar em perigo o patrimônio. Professor, o seu áudio sumiu um pouquinho. Pode verificar se está tudo correto aí com o seu microfone, por favor. Ah, sim. Perdão. Há outro tema que é que a relação turismo e patrimônio pode ser conflictiva nesses sentido. Isto aconteceu nas grandes cidades. Florencia, para entrar em um museu de Florencia tens que fazer uma hora e meia de cola. E é um desastre. É uma cidade preciosa, mas que... Então, claro, fíjense o que está acontecendo na pandemia, em Barcelona, aqui em minha cidade. Os cidadãos da cidade, como não há turistas, há zero turistas, os cidadãos da cidade estão indo ao Parque Güell, à Sagrada Família, tranquilamente, com pouca gente, estão desfrutando. Esta semana se abriu os museus de España e como não há turistas, os grupos de pessoas para ver as salas são de 10 ou 12 pessoas controladas. De tal maneira que a pandemia tem que evidenciar que o cidadão, o que vive na cidade, às vezes não vai ao patrimônio porque o impacto do turismo é muito alto. Portanto, isto é um tema a ter em conta. Há uma relação, patrimônio e desenvolvimento é uma relação muito intensa e o turismo eu acho que também é desenvolvimento, mas cuidado porque quando o turismo é muito forte gera, talvez, uma tendência à perdida de outras coisas. Portanto, o turismo teria que estar mais ou menos equilibrado e não morir de êxito como alguma cidade está passando neste momento. E a segunda pergunta, mire, em temas de direitos culturales, a normativa internacional está escrita, está feita. O que passa é que os países não a cumprem. Não a cumprem. Mire, uma das bases do direito cultural é o artículo 15 do Pacto Internacional de Dereitos Econômicos, Sociales e Culturales. Este pacto internacional se aprobou em 1966 e foi efectivo em 1977. O outro dia, falando com uns alunos brasileiros, lhes disse que o Brasil ratificou este tratado 20 anos depois. É a dizer, claro, ratificou. E agora, no 2010, se aprobou um acordo que é um protocolo para que os estados rendam contas sobre o direito a participar na vida cultural. Este tratado o han firmado alguns países mas o Brasil não o ha firmado. Tampouco o ha firmado Estados Unidos, tampouco o ha firmado Japão ou Israel. É a dizer, que há um direito internacional bastante aceitável e, depois, o tema não se aceitável. Muitos países não o han aplicado as suas leis e as suas formas de fazer. E outra questão importante em temas de direitos culturales é que as políticas culturales que temos nos países ainda vêm de um modelo de Estado pensando que o Estado dá a cultura ao povo. Por tanto, é um modelo que eu chamo do complexo do príncipe. O príncipe dá a cultura ao povo. não o povo tem um direito e o Estado tem que garantizar este direito. Então, aqui há uma base para formular políticas novas. Políticas novas. E eu acho que esta crise poderia servir a dizer, não, não trabalhamos por sectores, mas trabalhamos por como o Estado garantiza o direito a participar na vida cultural e gozar dos benefícios da cultura e da proteção da creatividade. Que isto está escrito e se tem que cumplir. E como os direitos humanos, isto é uma luta. É a dizer, os direitos humanos estão aqui, mas ainda se estão vulnerando. Então, aqui precisamos que isto haja uma luta e que se defenda luchando nesse sentido. Sim, sim. Professor, vou encaminhar mais uma aqui. Essa é sobre formação para gestores culturais. A Lu Araújo do Rio de Janeiro que envia essa pergunta. Ela nos pergunta o seguinte, gostaria de saber o que o professor considera fundamental para a formação de uma carreira de gestor de cultura na atualidade? Bem, eu acho que uma carreira de gestão cultural não é uma carreira de técnicas de produção. É a dizer, as técnicas, se tem que ter técnicas. Se não, a primeira questão, um gestor cultural tem que ser muito sensível ao seu entorno social. Porque a gestão cultural é para um contexto e um contexto que necessita uma gestão cultural. Portanto, tem que ser muito sensível a esta gestão cultural. Tem que saber adaptar-se a novos escenários, adaptar-se permanentemente a novos escenários. Um gestão cultural tem que saber trabalhar em lógica privada e em lógica pública. E em lógica do terceiro a novos escenários da sociedade civil. Porque um gestor cultural pode, um momento, trabalhar a um nível e a outro. E cada lugar tem suas dinâmicas diferentes. Um gestor cultural tem que ser sensível à expressividade e aos processos criativos. Em princípio, um gestor cultural não é um artista, não é um criador. Em princípio, pode ser. Então, um gestor cultural tem que ser muito sensível. O gestor cultural tem que ser muito capaz de inovar, de elaborar projetos e de saber trabalhar tanto no presente como de cara ao futuro. Tem que saber valorar os impactos do que está fazendo. E, sobre todo, tem que saber trabalhar conjuntamente com outros agentes em mudanças de produção. Portanto, um gestor cultural tem que ser tem que ter essas qualidades de trabalho mais sociológico. E, depois, tem que ter técnicas. Técnicas econômicas, técnicas de comunicación, técnicas de produção, técnicas de recursos humanos. Tem que ter um dominio de certas técnicas. Mas, um gestor cultural não é unicamente um técnico. Um gestor cultural se devalora por sua capacidade de projeto, sua capacidade de inovação e, sobre todo, sua personalidade de ser diferente de outros. Porque, senão, a gestão cultural poderiam fazer robots. Senão, as características da personalidade que tem o gestor cultural. Por isso, formar gestores culturales é difícil. E adquirir capacidades para a gestão cultural também é um caminho que nunca se termina. Não é fazer um curso e já está. Já fez um curso de posgrado, já fez uma maestria. Não. Um gestor cultural tem que estar formando-se constantemente porque constantemente temos que adaptar à realidade. E isso é o reto que têm os profissionais da gestão cultural. Ok, professor. Professor, eu vou encaminhar o último bloco de perguntas aqui, uma rodada com duas questões. Desde já, eu gostaria de agradecer você por acompanhar a gente aí nessa, nesse projeto, nesse ciclo de debates e aulas, também na, com a coordenação na publicação, na revista do observatório número 27. Agradecer aos alunos por acompanharem esse curso, todas as aulas. Nós vamos esticar só mais um pouquinho, porque o pessoal da técnica tem que fazer outra transmissão também, que é um curso do Itaú Cultural de História da Arte. Eu já aproveito e faço convite também, para quem quiser acompanhar, a partir das sete horas no YouTube, o canal do Itaú Cultural no YouTube. Bom, professor, vamos lá. a última rodada de perguntas e, se o senhor quiser fazer umas considerações finais também, fique à vontade. Essa última rodada é sobre o tema meio ambiente, cultura e... ... ... ... ... Leuziene. Siga, siga, siga. O tema é sobre meio ambiente, cultura e sustentabilidade. ... A primeira que envia é Leuziene, de Cacual, e pergunta o seguinte, professor, aqui na região amazônica, vivemos momentos tensos em relação à desvalorização dos povos tradicionais, além do forte índice de desmatamento, ou seja, vivemos uma cultura exploradora dos povos e da natureza. Nosso grande desafio é conscientizar aos cidadãos da importância de uma cultura popular. Quais estratégias poderíamos adotar para envolver as comunidades amazônicas nesse contexto cultural? E a segunda é da Claudia, de Campo Grande, ela pergunta o seguinte, como pautar a cultura e o meio ambiente para um patrocinador? Bem, o tema da relação entre cultura e meio ambiente é um tema, a ver, geralmente, o meio ambiente ou o patrimônio natural, na visão amplia do conceito de patrimônio cultural, entenderíamos que o patrimônio cultural tem o patrimônio histórico e o patrimônio natural. Por tanto, um bosque, um glaciar, uma cordillera forma parte de um patrimônio cultural. Nesse sentido, se trabalha também neste conceito de paisagem cultural, como uma coisa a proteger, proteger paisagens culturales. mas, porque a relação entre o homem e o meio ambiente estabelece as relações muitas vezes que o meio ambiente e a natureza ajuda a criar cosmogêne, o que chamava formas de vida, formas de vida, valores, que, em um lugar têm muita relação e, portanto, muita festa e tradição tem que ver com temas medioambientais, não? É a dizer, com fiestas que se fazem em épocas de chuva, fiestas que se fazem em épocas de sequía, tem este tema de vacações, de trabalho, portanto, aqui há uma questão de uma relação entre a natureza e o meio ambiente e cultura muito importante. Por outro lado, a alteração do meio ambiente, a desertificação, a extracção de minerais, o cambio do ambiente cultural ao ambiente natural, provoca um mudança nas práticas culturais. Pode expulsar comunidades, mas também práticas culturais que se vão perder, como se vão perder as linguas e coisas dessas. Então, aqui há uma relação importante entre natureza, meio ambiente e cultura, porque isso é uma coisa que está muito unida. Por outro lado, hoje em dia nos encontramos com uma crise climática muito importante, onde toda a sociedade está movilizada porque vemos que isto afeta não a um país nem a uma região, mas afeta ao planeta e esta amenaza para o planeta se tem que movilizar. E a cultura sempre é a ferramenta de criar representação simbólica de certas coisas e tanto o arte como a cultura se estão implicando muito em temas medioambientais. Às vezes, sua reivindicação ou seu trabalho pode ser um trabalho de ajudar a sensibilizar. Mas também o mais importante que faz a cultura é criar a representação simbólica de que algo se tem de manter, se tem de cuidar, que é um bem de todos. E aqui, a aliança dos meioambientalistas com a cultura é muito importante e cada vez mais há artistas, criadores, companhias, productoras que trabalham com esses conteúdos e estão ajudando a esse tema. E a verdade é que é uma luta também, mas há uma relação muito profunda. Por outro lado, agora que se fala de sostenibilidade, também temos de pensar que entendemos por sostenibilidade cultural. Por o que eu disse na charla, porque a sostenibilidade não é manter todo o ecossistema, porque no arte, na cultura, queremos manter tudo o anterior, mas também queremos criar coisas novas, queremos alterar a contemporaneidade e esta é a função que tem o arte. E então, aqui, o conceito de que é sostenibilidade cultural é um conceito a reflexionar. Há poucos trabalhos nesse sentido, mas é muito interessante nesse sentido. E, por outro caso, o tema de como podemos atraer um patrocinador, alguém que ajude a projetos de cultura e natureza, aqui está, aqui seria, respondendo a pergunta anterior, aqui seria uma função do gestor, o gestor tem que criar um relato, tem que criar um discurso, tem que criar uma imagem para que para que para que a gente da cultura se implique no trabalho neste ámbito determinado, mas também tem que ter uma capacidade de vender e de situar este projeto com um discurso sólido no marco de um patrocinio, que é difícil, sim, já sabemos, mas se trata de construir um discurso sólido que seja atractivo, tanto para inversores como para patrocinadores que podem ajudar a este campo, tanto aqui sim que há um campo a trabalhar, mas sobre todo se basa na capacidade de criar projetos que sejam atractivos, sejam atractivos para atraer inversores e criadores a uma ideia de trabalhar neste entorno. Ok, professor, temos mais cinco minutinhos se você quiser fazer umas considerações finais, eu só queria também agradecer aos intérpretes de livros que tiveram com a gente aqui nesse ciclo de debates, as intérpretes de línguas, espanhol e português, ao pessoal da Vox, que ficou responsável pelas transmissões, e também toda a equipe do Itaú Cultural de audiovisual e comunicação que nos auxiliou aí. esse projeto. Professor, contigo, obrigado. Bem, graças, bueno, me me añado ao agradecimento a todas essas pessoas que han permitido fazer este curso a distância em um momento tão difícil e tão complexo, não? Quando vimos que as circunstâncias não permitiam fazer o curso presencial em São Paulo, a primeira ideia foi abandonar, suspender o curso, seguida construímos esta posibilidade só para dizer aqui estamos e aqui nós, apesar de todas as dificuldades, estamos dispostos a lutar para isto. Este curso, a fazer o virtual, também tem aspectos positivos, negativos, é que não nos hemos visto cara a cara, não nos hemos conhecido personalmente, que isto hubiera sido mais rico, mas isto hubiera sido mais rico para as 40 ou 45 pessoas que podiam estar na sala verbeia de Itaú Cultural em São Paulo, ao fazer o virtual, vocês foram muitos mais, não sei quantos, 200, 300, não sei quantas pessoas, portanto, hemos podido compartilhar mais coisas, e talvez a distância, mas como todos os materiales estão gravados e se guardam e vocês podem consultar, acho que há suficiente coisa para ir asimilando. Em relação ao tema, por tanto, agradecimento ao Itaú e a toda a gente que ajudou a fazer isto e agradecimento a vocês que tenham paciência de seguirnos através de uma pantalla. Além disso, eu acho que o tema que planteamos e que a revista Itaú plantea de forma muito clara e há muita mais informação, é um tema importante, é um tema que tem futuro e é um tema que vai estar na agenda das políticas dos próximos anos. Talvez não estará na agenda de muitos governos que vivem ajenos a isto, mas sim na agenda dos responsáveis culturales, dos gestores culturales e, sobre todo, a agenda da vida cultural de nossas cidades e localidades. Portanto, é um tema importante considerar. Não é um tema fácil, é um tema complexo, é um tema que tem muitas interpretações. Eu não diria que o que eu lhes he apresentado é a verdade, não é a verdade, é a minha reflexão. Há muitas formas de abordar a relação cultura e desenvolvimento e, eu acho que neste curso temos planteado algumas visões bastante diferentes, mas que são complementares. E, sobre todo, o mais importante é que os gestores culturales, a partir desta reflexão, adquirem consciência da importância e se posicionem como profissionales e, ideológicamente, frente a esta relación entre desenvolvimento sostenível, cultura e gestão cultural, que eu acho que é o campo. E aqui falta posicionar-se e estar atentos a isto e, sobre todo, também experimentar, experimentar coisas, inovar coisas, provar coisas. É a dizer, na gestão cultural e no desenvolvimento têm feito coisas muito interessantes. Não há um modelo de política e um modelo de... Então, buscar, ser curiosos, investigar, experimentar, inovar, para buscar fórmulas de como eu posso, desde a minha gestão cultural, incidir no desenvolvimento. Eu acho que aqui há um caminho recorrido e é um tema que se planteará de futuro. Eu lhes dizei antes, não sei esta crise, como sairemos dela, porque ainda estamos nela. Mas sim que é verdade que, qual seja a saída, uma visão sobre o desenvolvimento humano, uma visão cultural sobre o desenvolvimento humano, vai ser imprescindível. Vai ser imprescindível. E um bom gestor cultural, um bom profissional, tem que ter uma posição clara de como ele entende o desenvolvimento humano desde a cultura. Por tanto, eu acho que abrimos um caminho e espero que a vocês tenha servido de algo as explicações de todos os ponentes e esperemos que em próximas ocasões podamos seguir compartilhando ideias e, sobre todo, melhorando nossos países e nossas realidades. Nada mais, deseo o melhor, que tenham muita saúde e até a próxima. E muitas gracias, Itaú. Tchau. Tchau.